Alô? Amor? Oi? Aonde é que eu tô? Então amor, olha só, eu vou chegar mais tarde. Aí... não tem como preparar janta. O que fazer pra noite? Ai, amor, arroz, feijão... Feijão nem enjoa, sempre é bom uma misturinha... E aí galera do meu canal, Willian Luiz e muito mais está no ar, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o dia dos namorados! Tendo namorado é aquele dia que a gente fica juntinho com a pessoa que a gente ama. Um momento forte, só que não. Aí eu te pergunto pras pessoas que não tem namorado, não tem peguete, não tem sol... não tem... quem? Te faz o quê? Te come! Exagera na comida! Come! Te pode ir na bebida! Come! 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 Te te escorre no bebe! Bebe até cair então! Bebe! Vai dormir! Chora não, querida! Se junta com os amigos! Vai! Até o sol! Até o sol! E o dia tem que os namoricos se reúnem pra se amar. Mas acaba em alguns casos que ficam se pegando, né gente? E aí sabe como é que rola, né? É aquela coisa tipo assim, né amiga? Só fala em botão! Lá vai essas fegas e muda que tu deixou no boxe! Seu boxe é com o seu bocadeta! 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 Pelo! Ô mulher! Vai te merda! Vai! Comprar fome no garrafo! Vai te comprar um... Uma coroa de rosa! Vai ter errado uma vez! Sua velha do tiacho! Vai te esconder! Tem momentos daqueles namorados que é uns fofes! Mas nessa época eu tenho coisa que, sabe? Que fica impregnado no ar assim, sabe? O que dá de presente do dia dos namorados pro seu namorado! Ou pro seu namorado! Então vai lá e tipo... Aí tu liga pra tua amiga! Amiga! Para tudo, nega! Tô aqui no centro, guria! Vem comprar com os namorados! Ah, já comprou o tempo de ordem aí! Então, guria! Eu não sei o que comprar! Pro João Marcelo! E agora, guria! Mas sei! Eu tô em dúvida ainda! Se eu compro um par de cueca ou um par de meia! Aí eu te pergunto! Cueca e meia é coisa pra se dar pra namorar? Não é! Mas... Se ele tá precisando, né? Nada melhor que tá, né? Mas não importa o presente! Não importa o coisa! O que importa é o seguinte! Se tu sente um amor de verdade por essa outra pessoa, sabe? Tu não vai se forçar a dar um presente só porque tu tá junto com a pessoa, só porque tu ama ela, sabe? Tu tem que sentir uma coisa, né? Tu tem que ser amor! O amor são as palavras que me diz! Tu tem que estar com aquela conexão assim, tipo... Piu-piu sem trajana, coelho sem cortola... Gente, eu falei bastante desse vídeo, né? Então tá bom! Vou calar a boca um pouco agora! Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like no ar aí! Não é inscrito no canal, se inscreve no canal! Compartilha nossas redes sociais de vocês! Convida mais um amigo, uma tia, um primo, avó, qualquer um, sabe? Se inscreve no canal e se inscreve aqui no canal! E também se não é inscrito, já se inscreve! As minhas redes sociais vão estar no final do vídeo e o meu e-mail para que vocês mandem perguntas! Ai, que minha avó brigou com meu pai e eu quero saber o que eu posso fazer! Que eu quebrei o copo da minha mãe e eu não sei o que fazer! Manda pra mim e eu vou responder! Vou adorar responder com qualquer tranquilidade! Vou dar minha opinião, né? Porque resolver o teu problema eu não vou poder porque eu não sou pai de santo, não sou macubeiro! Não sou Deus e não sou nada mais do que isso! Eu sou William Lewis e muito mais! E é isso aí! Gostou do vídeo, já sabe, né? Comenta aí embaixo novos vídeos, novos temas! Tenha um bom e único domingo e um feliz dia dos namorados! Sei que esse vídeo não vai cair no dia dos namorados, mas espero que vocês tenham gostado! E até o próximo vídeo! Tchau! Você faz cinco músicas para o casal! Você jogou fora a minha razão! Errei já! Amor da paixão! Que vem que vai! Você jogou fora a minha canção! Oqueira! O amor que eu te dei! Ração! Sem cachorro! Piu! Sem trajão! Foda-se! Ficando errado! Sou eu! Assim sem você! Queijo engonhada! O ilha sem comida! É a mesma coisa se morrer de fome! Como é que eu tô vivendo assim? Se o meu presente não tem fim! Eu te quero a fuda estante! Nem me ouvir falantes! Vou poder falar do mim! Vai que a gente se encontra de novo! No meio do povo! Agarrado no lado! Se der um sorridor! Não vou resistir! Só a boca dizer! Te quero pra mim! E me desenhou! Que tava com sarna de amor! Ela jogou os meus sonhos! Todas pela janela! Meu Deus! E disse que... Nã... 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 E disse que meio do mato ficava lenha! E era pra me cantar! Pra fazer uma fogueira! Na página do amigo! Não sei cantar! Ai, gente! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto me amei? Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu me espinei? E a quinta... Eu acho que é quinta! Não sei, gente! Caguei pra essa última música! E a quinta é a última música! Não, acho que é a quarta! É a quarta! Quarta música! Fala assim! Seu guarda! Eu não sou vagabundo! Eu não sou delinquente! Sou um cara carente! Eu durmi na praça! Chorando por ela! Seu guarda! Seja meu amigo! Se manda! Me prenda! Faça tudo comigo! Mas não me deixe... Ficar... Sem ela! E a quinta é uma música! Solteiro! Catuca! 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 Opa! Não é essa música! Desculpa aí! É assim! É o amor! É o amor! Me beija comigo! 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 Oh yeah! Se dá um próximo vídeo! Tchau!